Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4, do seu canal de caminhonete do Youtube E para a alegria do Dimas Godoy e de muitas pessoas que pediram, revisão de suspensão de uma Mitsubishi Triton, moçada Valeu, o Dimas Godoy vai ficar impossível também agora, fica impossível Moçada, é o seguinte, deixa eu dar um aviso aqui, eu coloquei na aba comunidade E eu na frente da placa, assim, futuras instalações, a Águia assistência técnica Eu não sei, algumas pessoas que não entenderam, aquela placa de 2009 Esse ambiente aqui, essa é de própria da Águia já há 11 anos, beleza? E eu sou dono da Águia desde 2002, viu Maroufranco? Valeu pela profecia, por desejar boas energias Mas graças a Deus, eu já sou dono da oficina já desde 2002 Eu saí da Toyota e montei oficina Beleza moçada? Então é isso aí Não sei se vocês entenderam, aquelas fotos são antigas Eu vou botar mais uma foto a semana Instalando, colocando de pé o primeiro poste Está lá no Facebook também Mas vou botar aí na aba comunidade do Facebook, beleza? E o pessoal, o Paulo está cantando aqui moçada Estão engarrados na orelha Vamos agora falar da Mitsubishi E do pessoal que está pedindo suspensão SDS O que ela tem de tão especial? Vamos ver aqui, então vamos Primeiro moçada, aqui está o carro A Mitsubishi, a caminhonete desmontada O milionário, pessoal, dá uma olhada no talento do milionário moçada Dando, acho que ela escovada no espelho, olha aí É ele mesmo Milionário Nesta longa estrada da vida E aqui está ele moçada Que não pode faltar Beleza? Vamos moçada Um abraço aí Aí moçada, está aqui a suspensão Neto, o que é essa suspensão SDS? É isso aqui moçada, olha Cadê a plaquinha aqui e a plaquinha aqui, olha Suspensão, olha Sport Dynamics Suspension Tradução literal Suspensão dinâmica esportiva Beleza? Então, temos aqui, ela já foi desmontada O Eugênio já O Eugênio já desmontou a suspensão Mas o que é essa suspensão, Neto? Vamos lá moçada, é o seguinte Isso aqui, desde 2013 A Mitsubishi Ela adotou essa suspensão na linha Triton Essa suspensão Ela serve basicamente Para melhorar a estabilidade do carro Beleza? A diferença dela, moçada Para a outra suspensão tradicional É o amortecedor Praticamente o amortecedor Ele tem até um nome técnico É Full Displacement O amortecedor Entendeu? Ela foi recalibrada Ela proporciona mais conforto E mais segurança Com o carro vazio ou carregado Ela tem esse dinamismo Por isso que é Sport Dynamics Suspension Por isso que ela proporciona mais conforto É um conjunto de melhorias Segundo eles foram recalibradas molas Recalibrado alinhamento A geometria da suspensão E ela melhora muito o carro Ela deixa também o carro mais Como eu vou falar para você Toda caminhonete tem aquela mania De traseiro e dianteiro Então o que acontece? Essa suspensão Ela tem que prever isso aí As oscilações da carregaria Ela faz com que diminua E dessa maneira O carro fica mais estável Com bem melhor a dirigibilidade Neto E qual que é a diferença Neto? A diferença visual Então uma diferença visual Pessoal Tirando a recalibragem Tirando o novo alinhamento E tudo isso aí A única diferença mecânica visual Está no amortecedor Só O amortecedor e a mola aliás Corrigido O amortecedor e a mola Da SDS Só funciona nela Se você tentar colocar O amortecedor e a mola Da outra suspensão aqui Não vai caber Então você tem que entender Que é só O amortecedor O amortecedor dessa suspensão Beleza? Inclusive Até esses dias Só tinha esse amortecedor original Toda vez que você pedia Amortecedor dianteiro da Triton Vinha das Triton Até 2012 E não servia A mola não entra Aí precisa trocar Vai trocar pastilha Também Pastilha de freio Está bem fino Sapata de freio Desmontando E irá ser trocado Esse semi-eixo Do lado direito Aqui Com muita folga Olha o conjunto aí Do Conjunto do amortecedor Amortecedor Mola Tem que ser dela Se você for trocar Neto Dá para eu querer ser amortecedor Na comum? Dá Mas tem que trocar tudo Você tem que trocar tudo Você tem que trocar Mola e amortecedor E os batentes Tudo Então Tem que pegar um conjunto Aquele de mola Amortecedor Batente E colocar no No carro A única Único porém Que eu não sei Se esse diâmetro aqui Moçada Até no diâmetro Da torre do amortecedor É o mesmo Que a gente tinha que Fazer uma medida Sobre isso aí Que a gente precisava De um carro Com suspensão comum E uma SDS aqui Para a gente medir Mas Tinha outra ali Mas era SDS também Então Vamos Vamos Tem que Há um momento Que tiver uma oportunidade De fazer essa comparação Mas eu acredito Que aqui Seja Idêntico Porque fazer um suporte De chassis Desse Totalmente novo Demanda Toda uma Um realinhamento Das máquinas Na linha de montagem Do carro Entendeu E toda a fábrica Pessoal Quanto mais Ele conseguir Compartilhar a peça E a posição Lá dos robôs Que fazem A montagem É melhor Que a linha de montagem Tem que manter Sempre Como eu falo Sempre Idêntica Porque se ficar mudando A linha de montagem Começa a encarecer O projeto E encarecer a produção Na construção do veículo Então a melhor maneira É isso aí Manter sempre Igual Então eu acredito Que essa parte De suporte De amortecedor Suporte de bandeja Suporte de batente Sejam todos iguais Beleza? Aqui do outro lado Também O Eugênio já deu Aquele talento Aqui nos espelhos A gente vai tentar Conseguir uma água Para a gente fazer Uma lavada Aqui a sapata Moçada No ferro Bem fininha Sapata de freio Será trocada Então revisão De suspensão E freio Aqui Nesta Triton Moçada O pessoal ficava pedindo Aí sempre Fala da Mitsubishi Vamos falar da Mitsubishi Falando em Fala da Mitsubishi Aqui ó Vou fazer um vídeo De dois veículos Aqui hoje Ranger 2019 Moçada Trocando bucha De bandeja superior Essas buchas De bandeja aqui Estouraram E o mestre Black Já agarrou Na orelha E já trocou As buchas novas No lugar Linha de montagem Está aqui Colocado aqui Da Ranger Moçada Colocou os dois lados Beleza moçada Olha aqui O mostrador está estourado Vou passar para o cliente Também Ele me ligou Por telefone Esse aqui foi um orçamento Moçada Por telefone E aí ele perguntou Fiz orçamento E entrou o seu veículo Agora que eu estou olhando Aqui O mostrador de dele estourado Tem que trocar também Senão depois Dessa bucha A gente colocou Não aguenta É isso aí Vamos passar para ele Beleza moçada Então Para a alegria Do Dimas Godoy E do pessoal Que perguntou Da Mitsubishi Temos um atritão Hoje E é isso aí moçada A diferença A diferença mecânica É no amortecedor Que na mola Beleza O resto Da suspensão é igual Segundo a Mitsubishi Como eu expliquei Tem uma nova recalibragem Novos ângulos Da geometria da suspensão Mas a suspensão em si Tirando o amortecedor E a mola É a mesma Beleza É isso aí Mitsubishi Triton Moçada Olha aí O espelho Foi limpo Arramaram a água Aí Bateram a água Lavaram Montou a sapata nova Moçada Olha a sapata montada Olha o detalhezinho aqui Moçada Um pouquinho de silicone Aqui na estrava Antirruído Porque esse carro aqui Também é do É lá do 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 Rally Vamos dizer assim É do Rally Eu ia falar do Bregel Como dizia um amigo meu Mas fica feio né Fala que é do Bregel Tá vendo Aquele talento Reguladores Moçada Desmontados Lubrificados Graxa azul Aquele talento Da Ag Auto Mecânica Milionário Dando aquela revisada Aqui no feio traseiro Moçada Então vamos lá Vamos continuar aí Na pegada Moçada Do BDM Ford Ranger 3.2 6 cilindros 6 cilindros Não 5 cilindros 6 marchas Trocando as buchas De bandeja superior E os amortecedores Dianteiros Olha quem tá aqui pessoal Agarrado na orelha Ele mesmo Mestre Breck Olha o sorriso Do dagarto dele Olha lá Tá ali agarrado Na orelha Moçada Pensa num homem Que agarra na orelha E aqui ó Desse lado já tá colocado O amortecedor No ovo Certinho Serviço Top Gun Do Mestre Breck Beleza moçada Então hoje Será o novo Esse novo modelo De serviço Do BDM Dois carros Do BDM Mais uma dica aí moçada De manutenção Na Triton Semi-eixo moçada O do lado direito É diferente do lado esquerdo O do lado direito É esse aqui ó A trezeta É parafusada Quatro parafusos aqui Na lateral do suporte Através do diferencial dianteiro Isso aqui é através do diferencial dianteiro Beleza E o do lado esquerdo E o do lado esquerdo Moçada Ele entra pra dentro Tá vendo Num sistema de De espiga Ele foi lá dentro Tá vendo Enquanto o lado direito É parafusado aqui fora O do lado esquerdo Entra lá pra dentro Assim ó Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Como o sistema da Hilux ali Aquele com o pino Beleza Então Portanto Portanto A regra é clara Gravação interrompida Ligação recebida Vocês viram aí Acho que deu até para ouvir o toque do celular Tá Tô pegando Foi isso? Pois então moçada Dica aí De manutenção Na Triton O semi-eixo Tem lado Tá Lado direito E lado esquerdo Lado direito A fixação dele No diferencial É diferente do lado esquerdo Portanto Obviamente Óbvio né Como diria o Trimagase Do filme oposto É óbvio né Que cada lado Tem seu Sua forma De O seu formato Sua forma de fixação Beleza Então tá aí ó Esse lado já foi trocado Tá montado Tá montado E lá de lá Não vai ser preciso trocar Então vamos lá Tem que encerrar Moçada Depois que a ligação chegou Depois que a ligação chegou Depois que a ligação chegou Eu perguntei o cliente Já fui levado cedo Voltei Eu acho que eu não termino Aqui o vídeo Beleza Falou Moçada do BDM Aqui ele O inigualável O sofisticado Muita prudência E sofisticação Flash Neg Da Águia Automecânica Aí ele moçada Turma Revisão da Tritão De suspensão Mostrou o traseiro Caiaba A gente colocou Esse lado daqui Também tá montado Montecedor novo Buxa de bandeja Superior Violeta nova Buxa de suavizador Aquele talento Moçada O talento Da Águia Automecânica Na suspensão Da Triton Falando da diferença Moçada Desse veículo Tem aqui No suporte do amortidor Essa aqui É a suspensão SDS Sport Dynamic Suspension Ou Sport Dynamic Suspension Suspensão Suspensão esportiva Dinâmica Eu acredito Que aqui embaixo Também é diferente Aqui no suporte do amortidor Então a bandeja Por causa do suporte do amortidor Vai mudar também Beleza? Por causa que é mais larga A bucha Mas isso eu preciso fazer Uma comparação De veículos Beleza? Aqui moçada Terminal de direção Articulação axial Foi trocada Semi-eixo trocado E uma bieleta Aqui vai colocar As bandejas E o amortidor Então é isso aí Serviço de suspensão Da Triton Moçada Para a alegria Do Dimas Da Josiane E de todos os Aficionados da Mitsubishi Carrão também É carrão Essa aqui é 2016 Depois eu vejo aqui Na metragem dela E aí Se inscreva. E aí moçada, revisão da suspensão SDS da L200 Triton pronta moçada, tudo montado, bucha de bandeja superior foi trocada também moçada. Amortecedores, dianteiros, traseiros, semieixo, desse lado aqui ó, deu um talento quase brutal hein, bieleta, terminal, articulação, amortecedor, semieixo e bucha. E amortecedor traseiro moçada. Então é isso moçada, o BDM 4x4 atendendo a pedidos falando de Triton galera. Passar essa teoria com recados das gêmeas. Gente, o canal do Tio Net está bombando, então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri